Começando um vídeo novo aqui no canal! Hoje um vídeo com classe, meu amigo! Temos aqui nada mais, nada menos que Jorginho Beach Tênis! Brincadeira, galera! Nada tem mais classe que isso aqui, ó! Pela Prada! Desse jeito! Muito bom dia! Que prazer ter você aqui! Parece aquele cara que foi preso em 96, mas mudou de vida! Dono de bar, mano? Dono de margem! Galera, quero falar pra vocês a novidade! Tô abrindo uma tabacaria em uma adega! Cassino ilegal atrás! Eu gostei! Pô, achei que todos os caras tão me aloprando! Uma tabacaria? Como se fosse uma sala de charutos! Tabacaria? Uma caralhada de... O que é isso, cara? Meu, eu gostei da... Não, mas você, mano! Só de lá, lá! Ah, vim pra jogar bola! Ah, vamo jogar bola, então! Pra sujar mesmo! Pra bater! Roupa de bater! Essa tatuagem aí! Ah, fiz uma caveira! Somos todos iguais, galera! Uma caveira com os olhos de... De várvores! Ó, tá vendo como eu tô sujinho já, cara? Tá mais próximo do pai do Júlio! Dá um... Dá um paninho! Foge! Trouxe algo com mais classe do que Jorginho Beach Tennis! Que isso, mano! É simplesmente... A gente já testou aí a chuteira Balenciaga! Ridícula! Um nojo! Uma bosta! Não vale! Não vale! Vale o status! Tá legal! Eu não sei como que abre um negócio desse! Qual que é essa quebrada? Quer mandar um salve pro pessoal da sua quebrada? Sim, galera! Primeiro mandar um beijo pra todo mundo do Tamboré 3! Cara! Pessoal muito maravilhoso! A gente tá jogando golfe junto, cara! Tem um puta de um... Puta de um clima nesse mundo! É, meu? Eu quero te colocar nesse mundo! Eu vou! E assim... Como eu sou do povo, eu quero mandar um beijo pra todo mundo da Morumbi ali! Mais precisamente na Sussumirata, né? Que é o Sussumer! Que a gente só se vê no verão em Aspen mesmo! A gente tá morrendo aqui! Então... Deixa o cara dar um salve pro quebradadeira! Sério, meu! Agora dá um salve pra você pra sua quebrada! Rapaziada! Um salve aí pra casal verde alta! Tamo junto! É daquele jeito! É daquele jeito! É daquele jeito! É daquele jeito! Você vê que o cara é rico quando ele não rasgou o pacote, né? Eu já ia ter... Simplesmente uma collab! Ah, não! Collab! É isso! Como é que fala adidas em...? Adidas! Adidas! Ah, o que é adidas? Adidas de Prada! A gente comprou essa chuteira pra testar! Vamos ver o que a gente vai achar dela! Pode abrir! Pode abrir! Parece até que veio com um bicho dentro, né? Ela tá com os furinhos! Pra respirar, né? Quando você captura a cobra... Não, pode abrir você! Passa as ondas! Imagina! Cara, é o seguinte... Isso aqui é super simples também! Nada demais! Poxa! Vem com a palmilha separada? Ela vem! Ó, a gente tá abrindo em primeira mão, tá? A gente não tinha aberto antes... Não! Caralho! Parece um módulo! E vem o manual de como usar! A palmilha de veludo! A palmilha é muito top, cara! Não, vai se lascar! É veludada? Nossa! Ela é diferencial! Olha lá! Você juntar duas assim, ó! Ah! Não! 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 Eu trato com... Caralho! Desdém! 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 Meu Deus! Isso aqui é assim? Não! Isso, querido! Aí não dá pra negar! Isso aqui sai? Abre aqui, ó! Pra não atrapalhar o domínio! É, pra não pegar no cadarço, mudar de... O cadarço atrapalha demais! Atrapalha! Gostei! Já vou dar a minha avaliação aí da... Beleza! Nota 10! Beleza é 10! 10 pra mim também! Não, não! Beleza é 10! É linda! E eu achei tão incrível que eles não botam nem jornal socado lá dentro! Eles fizeram um molde pra isso, tá ligado? Não! Você tem comprado seus tênis, men? Ah! Eu tô de que chute hoje, mano! Nossa, cara! Isso aí é palmilha reserva, tá? Porque ela já tem aqui, ó! A de dentro, ó! Ela é de couro, né? E essa aqui, ela é mais... Uma veludada! Uma veludada! Eu gosto! O que que muda, será? Desliza menos? Cara, eu prefiro... Mas eu já posso fazer uma crítica? Claro que pode! Tô achando ela dura! Sério! Olha isso aqui, ó! Isso aqui deve ser desconfortável pra você correr com ela, entendeu? Ela tem uma pegada bem diferente! Então, eu achei... De fato, deve ser pra exposição só, porque... O Dembélé de Copa Stanley! Ah, meu! Tomar um drink, né? Ela tem aqui, ó! Torsum frame! Ele ajuda a torcer seu pé! É! Achei feia! Você achou feia? Achei! O negócio de Nike, mano! Não, eu também prefiro Nike, mas... O design é diferente! Ô, louco! Achei bonitona! Não achei bonita, mano! 4-3! Se não tivesse essa língua aqui, talvez... Tá legal! Ô, louco! A língua é o... A língua é o que dá o charme! É o que deu o charme dela! Ela tem o mesmo problema da Valenciaga, colocando no pé! Parece que ela é largona, pesada, não sei, mano! Mas vamos testar! Vamos ver se ela é boa! Não tô confortável! Não tá legal! É porque você é de Osasco, entendeu? Deve ter um negócio assim... Não vai, dá um atrito! Achei deveria ter comprado o seu número! Então, mano! Mas eu tenho essas... Essas grandes marcas assim, elas encaixam super bem pra mim! Bora testar ela! Vamos ver qual que é melhor! Se é a Kichut, se é a Nike, se é a Umbro, se é Lacoste... Ou se é a chuteira da Prada! Bora! Vou começar com a especialidade, que é a chapada! Nossa! É... Primeiro chute! Achei, né? Ah! Já esperava a bola ali, né? Você foi andando! Ele sempre quer a bola! Ah, mano! Eu uso Prada! Eu uso Prada, eu posso tudo! Aqui é a Faville, meu! Isso! A Faville, a galera tem liberdade poética pra gritar a competição! Vai lá! Mostra pra nós! Como que é que é a Lacosteira! É, mais ou menos! Faz pra testar ela lá! Vai mais uma, vai mais uma! Tem que chutar forte, viu? Paulo Nunes! Senão você não vai fazer gol no Igor, não! Olha pra mim! É agora! Tá preparado? Vamos tomar lá! Caralho! Quanto é? É raro! É raro! É raro! É raro! É raro! As caras como Prada, como Lacoste, ao meu ver, não chegam aos pés da qualidade de um que chute! Que chute bom! Que chute antigo! Estolado emborrachado! Não, o nome já diz tudo, né? Que chute, hein? Agora é a que chutado! Fala pra gente onde vai, Sarro! No ângulo! Ai! Que chute, hein? Olha como ela é bonita, cara! Design e tudo mais! Geladinha! Nossa! Eu coloquei com gelo ontem! E olha o gelo aí! É, tem uma carinha ainda! É um poço! Também, meu, vocês me pegam no meio-dia! Minha dermata vai matar! Vem acabar comigo, cara! Minha dermata! Minha dermata não se aguenta lá! Fala sim! Agora vai chegar na quebrada, mano! E ele tá falando mesmo! Fala, dá licença, gente! Não, eu vou ficar banado! Vem uma bola aqui, mano! Eita miséria! Deixa eu perguntar uma coisa! Esse fone aqui, quando ele compra, vem um só? Por que que as pessoas usam um só sempre? Cara, porque você tem que tá... Aqui você tá ouvindo um podcast! De quem? De quem? Pablo Marçal? É bom aprender com ele, né? O cara é um sábio! Pablo Marçal, tamo te esperando aqui, hein! Aliás, só pra deixar muito claro, a gente não falou o preço da chuteira, né? Ainda não! É verdade! O preço da chuteira? Não falamos o preço da chuteira ainda! Ele não sabe, ele tá esperando eu falar! Quanto que foi? Ele tá ansioso, né? Vou deixar o Júlio falar? Porque a gente vai perder aqui, ó! Ele não sabe, né? Ele olhou pra mim esperando eu falar e não falei! Mas você não contou pra ele, menzinho? Eu também não lembro! Foi R$3,500? Acho que foi R$3,500! Mano, eu acho que você pode dar um pauladão só pra gente sentir! Dá uma fatiada! Dá uma fatiada! Fatiada? Dá uma fatiada! Vamos ver como é que ela fica numa fatiada! Sou ruim na fatiada! Vamos ver a fatiada! Fatiu, fatiu! Não, pera, 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 Júlio! Calma, calma, calma! Ela desligou! Liga ela, liga ela! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Quase quebrei o pé! 45 graus, ó! Tem que deitar, pai! Ó! Ah... Nem eu acredito ali! Eita, miséria! Tá doendo o pé cada chute, tá? Juro por Deus! Dá aquela dominada, Julião! Vê se ela é boa de domínio! De domínio? Sai não, senão eu erro! Que isso! Errou ainda! Desculpa! Não, mas o domínio é aquilo que eu falei! Essa... Essa capa dela, essa pele de dragão, ela... Ela é pra... Pra matar a bola! E finalmente acertei um domínio aqui no canal! Porque é, numa chuteira Jordan lá, vocês lembram que eu fiz? Ela é muito boa pro domínio! Vai lá! Vai lá! Ai, errei! Menzinho! Isso que eu tô falando, saco! Aldi tá ótimo, né? Chegou na bola, mas como é que pega? Não pega, não pega! Não pega! Ah, toma no cu! Mano, é muito ruim! Enxuteira ruim do caralho, meu Deus! Suponha a culpa! Meu Deus! Adidas já não vai bem no meu pé! Prada, marcas de luxo também... Vou explicar o que que eu tô sentindo! Olha aqui ó! Qual que é o nome desse ossinho que tá aqui? É o calcânio! Tá! Ou é malelo! Calcânio ou malelo? Alguma coisa assim! Tá vendo meu calcânio? Ele é grande! Todo chute tá um impacto nele assim, empurrando ele pra cima! Ele vai vir pra panturrilha, logo mais! Eu preciso... Eu vou encontrar a batida! Posso dar mais um chute? Pode, pode! Eu quero aprender a batida dela! Júlio! Toma, meu! Que isso? Eita caceta! É a batida nojenta! É nojenta! É desenhando! Que isso? Aí foi distância hein! Tem que rasgar a rede! Toma! Que pose! Caramba! Que classe! Ai! Foi comemorar pra galera! Foi pra galera! Aí essa grade cai lá pra baixo! Olha onde subiu! Eu sou do povo! Galera de Alpha me viu agora! Ajeita! Ajeita o cabelinho! Agora dá aquela corrida! Semicorrida! Semicorrida primeiro! Aí acelera! Aí acelera! É disso que eu tô falando! Olha! O sal chutou! Chutou forte! Cara, eu vim pra dar aulas hoje aqui, né? Eu acho que o treinador do Corinthians... É, os caras tão querendo me botar no lugar do Yuri Alberto! Pra não perder a passada! Ela foi pra trás! Mano, que tijolada do caralho! Vou tentar uma trivela! Se doeu, eu paro também! Olha pra mim! Olha pra mim! Olha pra mim! É ruim, mano! Acho que o problema é eu! Não é! Você acha que vai? Lógico que vai! É! Você acha que eu vou tentar de novo? Vai agora! Vai agora! Nem arruma! Nem arruma! Nem arruma! Não ponha mais! Nem arruma! Não! 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 Isso! Não! 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 Então não tá indo, não tá indo Não funciona, desisto E aí como só tinha esse número pra comprar Quem que encaixa é o Dembélé Que também acho que não... Já não gostei do design, imagina da chuteira no pé Vamos ver Ah, e isso que o Dembélé falou Ele reclamou dessa... Língua Essa língua aí de cima Ela realmente deixa a chuteira muito pesada, mano Ela é muito pesada Deixa eu pedir desculpa Porque eu tentei fazer um conteúdo aí Mas não... E aí eu me sinto incompetente Eu me sinto um palhaço Sinto que eu perdi meu tempo Pau na orelha! Perdeu Eu mereço um pau na orelha Mano, ô, e eu tô me sentindo Sabe o Rock Lee Quando ele tira os pesos e vai lutar? Sim Que ele tá muito mais leve Muito mais leve Muito mais rápido, né? Nossa, eu tô me sentindo tipo em casa Liberdade Liberdade Nossa, que alívio Posso agora? Bora Que isso? Júlio! Chuteira ruim do caralho! Eu tô falando Mano, o problema não é eu Você era uma besta enjaulada Chuteira ruim do caralho Porra de Prada Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Tô aqui Vai tomar no cu Virou uma toca Do Kiko Filma É Mano, você respeita quando eu tô falando Nem porque eu ia mentirar Amigazinha chuteira é boa assim Calei a boca do povo Você tá com a cara do Kiko, mano Una pelota quadrada Ela não dá uma insegurança? Dá, mano Põe ela no pé e já dá uma insegurança de como chutar Eu ponho no pé e já dá vontade de tirar Mas vamos ver, né? Cada um é cada um, né? Foi melhor que eu Muito ruim Muito ruim, muito ruim Não dá Não tem direção, tá vendo? Ó Vira Não deixa cair, não Não deixa cair, não Calma, vou fatiar ela pra ir no alto Faz bonito Já sobe e dá ali Enfim, chega Sempre são ideias minhas Ah, vamos comprar a bola da Prada? Vamos O vídeo rendeu, a bola era legal Vamos comprar a chuteira valenciaga? Vamos A chuteira era ruim também, mas o vídeo foi bem Vamos comprar a chuteira da Prada? Vamos Horrível Sabe quem vai pagar? Você com o seu like É verdade Ajuda a gente A gente tá ajudando as pessoas, né? Ajudando as pessoas de classe alta O nosso público é essa galera de classe alta Que vai assistir Falar, ó Você tava cogitando comprar a chuteira Prada Não quero mais Beleza Eu dou nota 10 Ela é linda Linda, linda, linda Isso aqui, você olha Parece que é legal Você tiraria isso? Então De estética Não tiraria Mas pro jogo Isso aqui dá um peso pra chuteira É muito pesada, mano É muito pesada Não é legal Encaixe no pé Não, encaixe no pé? Zero Zero? Já, juro por Deus Tava doendo muito, mano Todo chute Tava te machucando também? Incomoda essa palmilha aqui de couro É... Mano, eu acho que a questão é só essa mesmo Porque assim A chuteira é 43 Eu causo 43 Mas não parece que é 43 Parece que é maior 43,5 Ficou um bicão sobrando na minha também Ficou faltando um pouco aqui E no calcanhar aqui Eu acho que isso atrapalha bastante No meu desenvoltar Mais pra frente a gente vai pegar Bola Prada Chuteira Balenciaga Chuteira Prada Fazer o vídeo mais rico da história da internet Pra gente ver qual que é a melhor Chuteira Olivetone? Vamos procurar Você de casa que vê algum produto desse aí de luxo Fusca do caralho Agora a gente tem que falar uma coisa Jorginho vê aí Falou pra eu fatiar Não consegui Ele mandou a fatiada no ângulo Ensinou o sarro a chutar forte Eu acho que a gente errou Não era o seu número A gente deveria ter comprado essa chuteira Pra você testar Então na próxima a gente vai Não vamos comprar nem fudendo Mas você tá convidado Tá A tá sempre aqui É um prazer tá com você Você Cara, deixa eu nanar nesse peitinho aqui Pode nanar Cara, maravilhoso Cara, de uma boa Tá aqui com essa vibe Essa energia Hoje foi os dotes aqui no futebol A gente fez alguns vídeos aí No final de ano Cara, os caras notaram que o Jorginho joga Eu nem queria mostrar esse tipo de habilidade Porque é um esporte arcaico Mas ok Cara, mas eu tô muito Eu queria fazer isso aqui no beat com vocês A gente sempre testa novos esportes A gente vai Você é bom em tudo? Não, só no que eu pratico Então cara É um negócio maluco, men É um esporte Pegou, hein Igor Rezende Muito obrigado mais uma vez Pela grande atuação Defendeu demais Qual que é seu Instagram? Ah, DBLBR, né Pai Qual que é seu Instagram? O Fausto Carvalho O criador da criatura Ó, o meu é Victor Sarro Você que tá aí Vai assistir meu show Tô voltando com a Trunet 2024 Então você aí Que foi maior de 15 anos de idade Assiste pra sua mãe te levar no show Que tá da hora E eu vou voltar a fazer show esse ano Me aguarda O quê? É sério? Se eu tô ligado Com essa touquinha e tudo Tchau, Brasil Você tá de brincadeira O beat venceu aqui